Ora, estamos em 2019, não é? Há imenso tempo que eu não compro jornal. As notícias a mim chegam por uma série de fontes. Seja pelos canais de sei lá quando estou, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook ou pelo Medium. Portanto, eu não sou claramente um público que consuma jornal. O que não quer dizer que não haja aí um jornal para mim. Eu é que se calhar não o encontrei ou ele não chegou até mim. Isso é a segunda parte da questão, que é como é que eu, tendo um jornal, faço com que ele chegue às pessoas certas, se elas estão todas imersas numa cascata de informação que lhes chega, como é que eu formo esse ruído?